Pra exemplificar o tema do vídeo, não teria como começarmos melhor. Vai, terceiro. É o meu gatinho roxo? Eu acho que é o meu gatinho roxo, hein, galera? Eu tenho um. É o meu gatinho roxo, é o meu gatinho roxo. Eu tenho um. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rinha aqui. Pessoal, vamos falar sobre os chaveiros, porque é o seguinte. Se os chaveiros possuem perenes, isso todo mundo já sabe. Agora, como funciona a diferenciação desses padrões? Quais são os mais raros? Quanto que custam, né? Por enquanto, porque tudo ainda é muito novo. Bem, o meu objetivo com esse vídeo é sanar todas essas dúvidas. E além disso, eu também irei desipacotar aqui aproximadamente 20 chaveiros. Eu já tenho as estrelas separadas. Vamos torcer pra que eu consiga algum chaveiro raro. E, obviamente, vocês ficarão com alguns. Então já vão deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e comentando o código final do seu 3D Link. Pois só assim, daqui a 7 dias eu consigo pegar alguns de vocês pra enviar alguns chaveirinhos. Não demorou muito, logo após a atualização, The Armoury sair para descobrirem que os chaveiros também possuem perenes, pessoal. O que significa que eles possuem cores e raridades diferentes. É muito importante sabermos que, literalmente, todas as skins do jogo possuem perenes. Seja uma faca, uma luva, um rifle. Pode ter agora um chaveiro. Contudo, pessoal, separamos as skins em dois grupos. Aquelas que possuem um perene dependente e aquelas que possuem um perene ou padrão, tanto faz, independente. Para aquelas que não dependem do perene, é simples. Qualquer valor atribuído, seja lá qual for, a skin sempre terá a mesma aparência. Então, a Dragon Lore, antes da skin, pra usar como exemplo, a que possui o padrão 1 será exatamente igual a todas até o padrão 999, que é o limite. Já as skins que dependem do perene, como, por exemplo, a K47 Aquecimento de Aço, Doppler, enfim. Nesses casos, o padrão utilizado para compor a skin vem de uma imagem muito grande e composta de vários elementos. E apenas parte desses elementos apareceram na arma. Só nesses casos, que combinações únicas acontecem, gerando algumas skins um pouco mais raras, consequentemente, um pouco mais caras. De qualquer maneira, independente do grupo que a skin pertence, os padrões vão de 1 a 999. Já com os chaveiros, os padrões vão de 1 a 100 mil. Muito engraçado a forma que os padrões se diferenciam nos chaveiros, porque na grande maioria, não todos, mas na grande maioria o que vai mudar é a cor de um detalhe no chaveiro. Esse outro chaveiro que vai mudar é a cor do olho do CT, enquanto em outro, a cor na faixa da cabeça do TR. Só que não é algo tão simples assim, por exemplo, lá tem o azul, o amarelo e o vermelho. Não. Como uma luz RGB, a transição das cores acontece de maneira suave. Então, o amarelo não vira vermelho do nada. Primeiramente, ele vai escurecendo, se aproximando de um tom de bege, depois passando pelo laranja até chegar no vermelho. E aí, o vermelho clareia, vai se aproximando do roxo, passa pelo rosa e assim vai. E é exatamente por isso que há tantos padrões. Usando como exemplo aqui, esse chaveirinho da K47, que na minha opinião é o mais legal, do perniz zero ao 10 mil, temos esse dourado. Já do 10 mil para o 20 mil, ele fica um pouco mais laranja. Do 20 mil ao 23 mil, vermelho. E aí, o pessoal já descobriu que de padrão 21.500 é o com mais vermelho, é o auge do vermelho, é o Max Red. O rosa, o violeta e o roxo são os mais comuns. Não à toa tem preço de mercado, ninguém vai pagar mais por eles. Já o azul, que vai do padrão 90 mil para o padrão 100 mil. E o light blue, ou safira, é o 99.999. Já no caso desse adesivo da Hal, pesquisando aqui, eu descobri que o mais raro é aquele que tem mais laranja e vermelho, tanto na frente quanto atrás. Na minha opinião, é o mais feio. Até alguns dias atrás, estavam pagando até 60 dólares por esse chaveirinho. Pessoal, esses preços vão cair. As pessoas têm a impressão que os chaveiros, por terem 100 vezes mais padrões, eles acabam sendo mais raros. E os mais raros, acabam sendo mais caros. Mas não é assim. Grande parte desses padrões são semelhantes, alguns iguais. Muito difícil alguém notar a diferença de um para o outro. O da K-Dourada, por exemplo, que estava sendo mais caro, um chegou a ser vendido por mais de 500 dólares, que é loucura. Pô, na minha caixa de e-mail, já tem pelo menos aí umas 20 mensagens de inscritos que acabam dropando um desses e estão querendo vender. Isso, não estou contando, que já me mandaram no Twitter, Instagram. Esse videozinho de 1 minuto e 50 segundos, ele mostra literalmente todas as variações dos chaveiros aí do CS2. Tanto da coleção dos salsichaveiros, quanto da coleção das pequenas arminhas. Eu vou colocar o vídeo na velocidade 0.5. Para que seja possível analisar com um pouco mais de cautela todos os padrões, eu vou indicar aqui quais são os mais raros. Então, você aí que acha que tem o mais raro, você vai ter a certeza agora nesse vídeo, fechou? Então, vamos lá. Começando pela gente da CT, o que vai mudar é a cor do colete e do fone que ela utiliza. Tive a impressão que o distintivo mudava de cor, mas não. Acabei de anotar que não. Não há um mais raro ou um menos raro. Aqui dessa salsicha. O que vai mudar, literalmente, é a cor da salsicha inteira. Só que vocês notaram que fica num padrão de amarelo. Então, não tem a salsicha vermelha, a salsicha azul ou a salsicha da cabeça rosa, não. Vamos mudar o tom do amarelo exatamente por isso. O pessoal caga um pouco. Já o gatinho, o gatinho é diferente, gente. O gatinho passa por diversas cores. Desde um amarelo comum, até um roxo, um rosa, um verde. E sobre o gatinho... Eu vou eliminar os ratos lá da câmera. O gato rosa é o mais raro. Quanto mais rosa for o seu gato, mais ele vale. Quanto, dog? Cara, eu vi alguns sendo vendidos por mais de 60 dólares. Repito, o preço vai cair. Até porque o chaveiro do gato não tem uma raridade muito alta. Então, muitos ainda serão dropados. Mas, por enquanto, dos gatinhos, o raro é o mais interessante. E aí, aquilo. Quanto mais rosa, melhor. Esse rosa mais clarinho, puxado por um salmão, não é tão interessante quanto esse daqui. Eu acho que é o máximo de rosa possível. Tem um gatinho, tem a gatinha também. Que vai mudar aqui a cor do maiô. O pessoal não tá hypando tanto quanto o gato homem. Mas eu acredito que, mano, siga a mesma linha. Roxo e rosa são as cores mais interessantes. Aqui a galinha. Corta a mão que me corta, porra! Galinha é a mesma fita. Pessoal valorizar mais a roxa e a rosa, né? A pata, a crista e o bico aqui com essa... Sei lá o nome disso, a papinha que fica por debaixo. Pô, a gente já me dá a cor da faixa. E aí, ó... Ele vai do vermelho pro laranja, chega no amarelo, verde... O verde bem escuro. Não tem o roxo ou rosa. Nesse caso, eu acredito, conhecendo a comunidade, que esses que tem o pico de uma cor mais importante, como, por exemplo, o tom mais verde possível, o tom mais vermelho possível, mais amarelo possível, esses serão os mais interessantes. Já o salsicha veiro da HAL, olha que legal. Muda um padrão, né? Não muda apenas uma cor. É um padrão ali do fundo da ilustração do chaveiro. É como se estivesse se movimentando. Esse aqui muda o terno, hein? E esse daqui é legal pra caramba, mano. Nossa, esse daqui eu acho irado, velho. E eu aposto no rosinha. O da língua. O da língua também o pessoal paga um pau. Olha que irado, velho. Daqui um eu considero raro. Língua fua azul. Esse muda pouco. Esse daqui eu já vi que o pessoal prefere o rosa e o roxo também, principalmente o roxo. Todos ridículos. Nossa, esse daqui é muito feio. Todos os padrões são horrorosos. Esse daqui vai ficar muito legal numa K47 herança. O do CT, o olho importa. E importa muito. Cara, teve um do olho completamente vermelho que foi vendido por R$600. Não vale isso. E uma venda anormal. Não à toa, o do olho roxo e do olho azul, que convenhamos, na minha opinião, são mais bonitos que o do olho vermelho. Estão vendidos por R$20, R$30, no máximo R$40. O da salsicha flamejante. Pouco muda. Muda o tom ali da salsicha. O dessa K também. O tom da madeira não vai importar muito. Não é isso que vai deixar ninguém rico. Mais ou menos. Já o da K mais interessante é o da K dourada ou o da K vermelha. Os outros são mais comuns. O da AWP mais simples não importa muito. Já dessa AWP metalizada, esses daqui são loucos demais. Pô, tô querendo muito um. Faquinha de TR. Ou faquinha de CT. Lê besteira. Faquinha de CT. Não me chama atenção. Não gosto muito. Também não curti muito esse, não. Muito menos esse. Parece... É, tipo, parece arma de brinquedo. Não convida muito com o CS. MAC-10. Essa MAC é horrorosa. Estou sendo sincero aqui, gente. Chato pra caralho. TecNine. Muda a cor do bico. Essa outra TecNine é mais interessante. E as faquinhas, né? As faquinhas carambit. As faquinhas douradas. Buspe cravejada. Buspe de lã. Plicô. Quais são os mais raros até aqui? What's House. Apelidado de Coca-Cola. Onde tem o máximo de vermelho possível aqui do lado direito. Bonequinho de pijama roxo. Bonequinho de pijama rosa. O CT de olho vermelho. Roxo. E azul. A faquinha Emerald. A faquinha Purple Jam. E a faquinha dourada. A ca dourada. A ca ruby. A ca safira. Alpe de titânio. Gold. Alpe de titânio. Purple. Baby. Cara. CT. Gold. E o gatinho rosa. São esses que eu vou atrás agora, pessoal. Vamos lá. Para eu já gastar as moedas. Terei direito a 20. Então eu vou gastar 10 em cada. 10 nos salsichaveiros e 10 nos chaveiros de arminhas. Para começar direto sem enrolação. Beleza. Não é uma raridade superior. Mas já tem uma cor que nos agrada. Ó. O mesmo chaveiro. Só que agora com uma cor diferente. Para exemplificar o tema do vídeo. Não teria como começarmos melhor. Vai. Terceiro. É o meu gatinho roxo? Eu acho que é o meu gatinho roxo, hein, galera? É o meu gatinho roxo. Acho que consegui o gatinho roxo, gente. Ah, mano. Pensei que seria mais difícil, pô. Tô feliz. Tô bem feliz. Nem vai ser tão caro assim. Mas ele é muito bonitinho, gente. Olha isso. Pô, cara. Quero mais, hein? Quero mais um gatinho roxo. Aqui é normal demais. Aqui não gostei, não. Quinto chaveiro. Novamente ela. Chaveiro de número seis. Repetido. Figurinha repetida. Nós troca, galera. Vai. Sétimo. Pô, gente. Aí não, hein? Temos mais três. Eu vou estar lá. Pô. Sério? Não gosto desse. Agora, por último, ficaria muito contente se conseguisse a salsicha cravejada. Ou a uva ardente. Colaria na minha hall. Ia combinar. Vamos lá, hein? Último salsicha veiro. Ó, galera. Sendo bem sincero. A melhor coisa aqui foi o gatinho roxo. Colar na USP. Só pra depois mostrar pra vocês em game. Mas daqui a uma semana eu vou passar pra minha conta. E aí vocês vão perguntar. Pô, dog. Por que você não tá na sua conta, galera? Minha conta é azarada. Minha conta é uma merda. E meu amigo Gov tá me ajudando a upar estrelas. É pra facilitar aí na criação do conteúdo. Partindo pro chaveiro de arminhas. Gente, sem enrolação. Terrível. Agora é só o segundo. Tamo no começo. Tranquilo, gente. É só o segundo. Vamos pro terceiro. Quarto. Galera, USP roxa cravejada. Mas tem que ser um item mais raro. Tem que ver uma carambola. Tá ligado? Ó, essa USP não tem graça nenhuma. De tricô. Vou dar pra minha avó. Toca de índio. O que é isso? Não, gente. Vai. Não, gente. Seis estrelas. Duas chances. Penúltima. AK. AK normal. AK sem graça. Vamos pra última, gente. Dá uma faquinha dourada, vai. Dá uma faquinha dourada pra nós. Pô. Pelo menos o chaveirinho do gato eu consegui, véi. É realmente muito fofinho, cara. Combinou com a USP. Obviamente que eu não vou utilizar essa USP porque eu não acho a esquema mais bonita do mundo, mas tenho ótimas ideias pra aplicar esse chaveirinho. Inclusive, comprarei outros. Pô, eu vou utilizar muito esses chaveiros, cara. Eu gostei. É aquilo. Quem não gostou é só não utilizar. Quem gostou, aproveita porque eles são muito legais. Pra vocês ficarem ligados de tudo que tá acontecendo nesse canal, deixem um like, inscrevam. Mesmo inscrito, mesmo com o sininho ativado. Ativou, ativa aí. Faça aqui por conta própria todos os dias porque não é sempre que o YouTube ajuda, né? Não é sempre que o YouTube divulga. Mas no mais é isso, gente. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chão 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí